Olá! Vamos aprender como tratar de nós próprios com a Doutora Brinquedos no Disney Júnior. Hoje, a Doutora precisa da tua ajuda para fazer com que os pacientes se sintam melhor. Por isso, vamos descobrir se és bom aluno de medicina. Por cada paciente que ajudares, ganhas um crachá de saúde da Doutora Brinquedos. A Doutora chegou! O teu primeiro paciente é um come-come crocodilo que tem dor de barriga. Ah! Ah! Que raio de crocodilo devorador sou eu que já não consegue devorar! O que é que achas que deu dor de barriga ao Gustavo? Passar muito tempo ao sol? Deitar-se tarde? Comer demasiado? Está certo! Não é bom comer demasiado. Ganhaste um crachá de saúde. Vamos ver o que a Doutora tem para dizer. Da próxima vez que comeres, basta que te lembres de parar quando sentes cheio. Ah! Parar quando estou cheio. Isso faz sentido, Doutora. É muito importante para todos nós termos uma dieta saudável e não comermos demasiado. Como o Gustavo Croco fez. Sinto-me melhor, Doutora. Vamos ver se consegues ganhar outro crachá com o próximo paciente. Hélia, temos um novo paciente. O Bronte. Olá! Tens mau hálito. Não consigo fugir do meu próprio hálito. Como é que o Bronte se pode livrar do mau hálito? Jogando jogos? Usando o protetor solar? Escovando os dentes? Grande diagnóstico! Escovar os dentes é a resposta correta. Ganhaste o teu segundo crachá de saúde. Agora acaba a Doutora ensinar o Bronte a escovar os dentes. É uma escova de dentes e isto é uma pasta dentífrica. Pasta de dentes, escova de dentes, alguma água? Mas não muita! Toca a escovar e escovar. Toca a limpar e limpar. O que se esconde nos teus dentes, dentes, dentes. Para a paz e para cima. De trás para a frente. Tu vais escovar e escovar. Tu vais escovar e escovar. Escova os dentes e já! Ah, tinha razão, Doutora. Foi divertido escovar os dentes. Oh, bola! Foi mesmo divertido! Se escovares os dentes de manhã e à noite, vão ficar limpos e saudáveis. E não vais ter mau hálito como o Bronte tinha. Ah, ter mau hálito foi difícil. Mas que tal está agora? Hum, até cheira a menta! A Hélia é a tua última paciente. E a última hipótese de ganhar-os um crachá. Doutora, provei a minha voz! Oh, não! Hélia, deixa-me ver. Diz A! 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 Sabes como aliviar uma dor de garganta? Deves falar muito? Deves saltar? Deves deixar a tua voz descansar? Está certo! O melhor é deixar a voz descansar. Acabaste de ganhar o terceiro crachá. Mas será que a Hélia vai conseguir ficar calada? Tens de ficar calada o resto do dia. Sem falar nada! A voz vais descansar. Não vais poder falar. Abra boca então e só ouvis roquidão. A voz vais descansar. A voz mais des... Mais... Cansar. Bom, a tua garganta está a melhor. Diz lá. Lá! A tua voz está de volta. Vá lá, venham cá. Abraço. Parabéns por teres conquistado os três crachás de saúde da doutora Brinquedos. Com a ajuda da doutora, aprendemos que só precisamos de ter uma dieta saudável e não comer demasiado. Aprendemos que temos de escovar os dentes de manhã e à noite, se queremos dentes saudáveis e um hálito fresco. Uau! Que brilhante! E se tiveres dores de garganta e perderes a voz, é melhor ficares em silêncio e definitivamente não cantares. Aprende com a doutora e com os seus amigos. Trata-te bem e diverte-te. Doutora Brinquedos. Segunda à sexta-feira, 6 horas, no Disney Junior. Carrega no ecrã para mais vídeos e sintoniza o Disney Junior para veres as tuas séries preferidas.